O Ministério Público da Espanha pediu nesta quarta-feira uma pena de mais de dois anos de prisão para o ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, pelo beijo forçado que deu na jogadora Jenny Hermoso na final da Copa do Mundo. O dirigente é acusado de crime de agressão sexual pelo beijo e por ter pressionado o atleta a justificar e aprovar o beijo que recebeu. Em 20 de agosto do ano passado, em meio à entrega de medalhas do Mundial da Austrália vencido pela Espanha, Rubiales segurou a cabeça de Hermoso com as duas mãos e, sem consentimento, beijou a atleta na boca, de acordo com a promotoria. O texto também afirma que Rubiales exerceu atos constantes e reiterados de pressão sobre a atleta diante das consequências pessoais e profissionais que poderia enfrentar. A promotoria também pediu um ano e seis meses de prisão para o ex-técnico da seleção feminina Jorge Vilda por participar das coações. Hermoso, que apresentou a denúncia contra Rubiales em setembro, afirmou em janeiro diante do tribunal que o beijo foi inesperado e em nenhum momento consentido.